É sucesso! É mano, DJ! Assim como foi capaz de me fazer sofrer Porque me diz que mal eu te fiz Se quem perdeu fui eu entregando pra você Quantas noites eu chorei do gelo que você me deu Mas o tempo passou e ele não volta mais E o mundo enfim girou e pra você é tarde demais Tarde demais Vai sentir saudade, morrer de vontade Mas quando me procurar, amor não vou te dar Vai sentir saudade desse amor perfeito Cansei, já não te quero mais Agora prove do seu Deus DJ Vinícius! Se quem perdeu fui eu me entregando pra você Quantas noites eu chorei do gelo que você me deu Mas o tempo passou e ele não volta mais Se o mundo enfim girou e pra você é tarde demais É tarde demais Vai sentir saudade, morrer de vontade Mas quando me procurar, amor não vou te dar Vai sentir saudade, amor não vou te dar Vai sentir saudade desse amor perfeito Esse amor perfeito Cansei, já não te quero mais Agora prove do seu Deus